a relação das estradas e com relação ao veículo né quais são os itens que a gente tem que olhar no carro daquela revisão antes de viajar larissa ou ele tá numa oficina vai contar pra gente ouvindo especialista o que entende diga lá larissa é importante raiva é também não deixar essa revisão pra última hora viu tem gente que chega no dia saber então quais os cuidados necessários eu vou começar agora com o agilho braga que é mecânico seu agilho bom dia o ideal é fazer a revisão preventiva não é isso lá bom dia bom dia a todos sim com certeza o ideal é fazer a revisão preventiva antes de pegar a estrada né quando vem quebrar na estrada nem causar acidente com os outros motoristas aqui vem para ver a revisão a revisão preventiva óleo filtro de combustível também o fruto também do ar condicionado a substituição das correias também que a gente toca também com a cara de 3 mil quilômetros a gente vai conversar também com o Mauro que ele tem acompanhado de perto esses casos que tem chegado aqui né Mauro o que é que geralmente vocês observam quais são os principais reparos para quem vai pegar a estrada bom dia a todos é o freio né que na estrada é o essencial questão de alinhamento de carro no caso aqui de um cliente que chegou ontem à tarde reclamou que bateu num buraco e a direção ficou torta uma direção normal né tinha que o carro mantém alinhado foi depois da questão da pancada ó certo aqui tem a questão da do freio partilho de freio aqui é uma partilho de freio que tá na metade da vida dela última aí às vezes o cliente relaxa aí chega ao extremo de rato não tem quase nada e quando acaba total e fica no ferro e aí aqui é o fim do disco que vai embora o disco aí o cliente às vezes reclama por quê porque além de trocar partilho de freio vai ter que trocar o disco aí é um gasto a mais e depois tem que trocar tudo quais são os outros